Fala, galera! Meu nome, você já sabe, é Ricardo Brasil. E esse aqui é o ganheiro da vida doidado. O canal onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro. Hoje vamos falar de quem? O mico da B3 é bem volar. Ele pode te falir ou ele pode te deixar rico. E eu vou tentar ensinar. Aqui não é uma regra, não é uma recomendação. A hashtag CVM. Isso aqui não é uma recomendação. Mas o pessoal fala que só dá pra perder dinheiro comigo. Mentira! Momento treta de tensão. Já ganhei muito dinheiro com o Miquinho. Mas cuidado que ele é arisco, ele te morde. Vou jogar ele fora. Vai sair daqui, Miquinho. Tchau! Um beijo pra você que já me deu muito dinheiro. Seguinte, galera. E não esquece. Já compartilha esse vídeo, ativa as notificações, dá o like. E ficou com dúvida? Comenta aqui. Onde? Onde? Nos comentários, obviamente. Seguinte. Quem são os micos? Não sabe quem são os micos? Já tá dando mole. Tinha que ter visto esse episódio aqui. Bichos da Bolsa. Bichos da Bolsa. Eu falo que é mico, tubarão, unicórnio. Mico é uma coisa arisca. São ações que sobem sem fundamento. É só na especulação. Especulação. Eu sou um especulador. Eu espero que você seja também. E aí, vamos falar de alguns. Quem são os micos clássicos aí? Varig. Põe aí o comercial da Varig de novo. Varig. 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 Uhul! Varig. 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 Outros grandes micos da Bolsa. Telebrás, que costuma ser um. Kepler Weber. Klepper Weber. Sabe quando eu operei isso? Na época do reality show. Põe cenas do reality show com o Didi. Vamos dar uma palavra. Vem agora com o Ricardo. E aí, Ricardo. Todo sorridente, o cara. Olha lá. Estou operando há cerca de três anos já no mercado. Estou mais fã de mercado à vista mesmo. Mexo um pouco com opções. E a gente usa de tudo aí. Não falaram. Aí ninguém fala que eu não fiz trade. Quem salvou ali foi o Lucas Cimino. O Lucas Cimino foi ganhador lá também. Era meu dupla. Mas o trade à vista. Sem sim opções. O trade à vista de maior louco naquele programa. Não sei porquê. Forças do além não colocaram. Foi meu. Com o Kepler Weber. Comprei no fechamento. E vendi na abertura. E aí tu vai falar. Por que você compra no fechamento e vende na abertura? Isso foi uma estratégia que eu não inventei. De tanto ficar vendo tela. Olha que eu estou dando. Não estou nem te cobrando por isso. Não sei se ainda funciona. Hoje em dia eu não acompanho muito o Mico. Mas ganhei muito dinheiro. Da forma que eu vou falar daqui a pouco. Segura aí que tu vai aprender. Melhor forma que tu ganha dinheiro com esse negócio. Ou a mais segura. Nem que for para perder dinheiro. Como é que você perde menos pelo menos. Vamos lá. Qual é o grande ditado da bolsa? Que fique claro aí. Coloque aí. Lucro bom é lucro no bolso. Mas não era isso que eu ia falar não. Quero falar é outro. Caracas, meu. Para de ser doida. Sobe no boato. Cai no fato. Isso tem tudo a ver comigo. Sobe no boato. Ah, que vai acontecer isso? Que vai acontecer? Que vai acontecer? Que é coisa que... Que me falaram. Aí acontece. Aí tem um monte de trouxa. Desculpa se tu foi um deles. Mas enfim. Tem um monte de bobo. Aconteceu. Saiu a notícia. Ah, vou comprar. Vou comprar. Tomou. Tomou. Quando é que aconteceu? Por exemplo, não é um mico. Mas ah não. Por quê? Bolsonaro vai ser eleito. Ó, aí eu faço até... Bolsonaro vai ser eleito. Não sei que a Bovespa sobe. 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 Eita. O cara foi eleito mesmo. E aí o que aconteceu? Como é que amanheceu o Bovespa, a Petrobras? Todo mundo amanheceu com um gap de alto. Já sabe o que é gap, né? Não sabe o que é gap. Então olha esse episódio. Já abriu com aquele gap de alta. E como é que fechou? Fechou em queda, garotinho. Sobe no boato. Ai, que ele vai ganhar, que ele vai ganhar, que ele vai ganhar. Ele ganhou. Cai no fato. E onde é que eu opero o mico geralmente? Eu, Ricardo Brasil. Onde é que eu costumo operar mico quando eu opero? Não é uma sugestão, é uma coisa arriscada. Eu adoro operar fechamento versus abertura. Teria ganho dinheiro nesse dia. Não fiz. Mas teria ganho dinheiro. Teria comprado fechamento. Venderia abertura. Depois, não me importa. Poderia até subir mais. Mas você, se precaver. Vamos lá. Vou falar de um mico, só que não tem mais gráfico. Queria mostrar o gráfico para vocês, só que foi um trade de 2011. Mundial? O melhor preço total? Não, mentira. Mundial é o mundial de... Mundial. Esse aqui é da concorrente. Faz alicate, faz essas paradas. Seguinte. Teve uma época, eu não sei nem porquê, mas aí rolou um boato ali. Que pá, que vai subir, que vai subir, não sei o que lá. Vou mostrar aqui o gráfico da 3. Eu fiz na 4. Mas vou mostrar o gráfico da 3. Aqui na tela. Na tela. Aqui a 3. Aqui, foi na época que eu fiz. Eu fiz no dia 19 do 11. Põe aí a nota de corretagem, Ju. Põe aí. Compre e venda. Ó, como é que foi esse negócio? Vou pegar aqui. Eu comprei e vendi vários fechamentos. Guei muito dinheiro com ela. Muito. Uma... Eu só vou mostrar uma das vezes. Uma das vezes eu comprei no dia 19. Foi isso? Cadê? Foi isso. Comprei dia 18 no fechamento. E vendi na abertura do dia 19. Sabe quanto é que deu? 9%. Sabe quanto é que eu ganhei? 23 mil reais. Ah, é mentira. Põe aí, ó. Põe aqui, ó. Mentira? Ó. Ninguém fala que não dá pra ganhar dinheiro comigo. Já tem até day trade real. Ó, o Deguinho fala que não dá pra ganhar dinheiro no day trade. Já viu o day trade real? Novembro vai ter outro. Você aguarde final de novembro. Estaremos online. Ao vivo. Pra perder dinheiro. Ou ganhar. Mas seguinte. Mundial foi uma. Tinha fundamento? Provavelmente não. Por quê? Olha aqui o gráfico da 3. Infelizmente não é a 4 que eu tava tradando, tá? Mas aqui, ó. Dia 19, ó. Olha isso. Que loucura. Dia 19 subiu. Abriu em alta. Com os 10%. Provavelmente. Pô, tem um preço louco a 3 que eu tô vendo aqui, tá? E olha o que aconteceu depois. Que desastre. Que tristeza. Ela cai. Quanto é que ela caiu? 14% ela cai no dia seguinte. No outro dia ela cai mais 33%. No outro dia ela cai mais 76%. Sabe o que significa isso? Se tu dá mole, teu dinheiro vira o quê? Vira pó. Bizarro. Então muito cuidado comigo. Dá pra ganhar dinheiro? Dá. Então mundial. Ganhei dinheiro, ganhei. Só tô mostrando um dia, tá? Mundial eu ganhei mais de 50, 60 mil. Na época da especulação. Comprava fechamento, ganha de abertura. Ah, mas eu só compro fechamento e abertura. Não. Ricardinho vai te explicar tudo e nem vai cobrar pelo curso. E outra coisa. Quer aprender outras coisas? Você já escreve aqui. GanhaDAVIDADOIDADO.com.br Que tem mentoria. Tem tudo. Tem curso de long short. Curso de IPO. Tem curso do que vocês quiserem aí, ó. A gente vai fazer um road show aí. Contatos. Entre em contato se quiser fazer um road show, ó. Curso lá em Miami, em Boston, Nova York, Tóquio. Tamo junto aí. Se quiser botar mais gente junto. E tem equipe agora. Põe a Didi junto. Põe a galera junto aí. Então mundial deu pra ganhar dinheiro. Deu. Deu. Foi uma especulação. Agora por que que é especulação? Não tem fundamento, gente. Olha o que aconteceu com a ação aqui. Olha na tela. Corta pra seis. É isso? É corta pra nove? Corta pra dezoito. Corta pra dezoito. Olha aí, ó. Olha aí a tela. Olha a tela. Olha a tela. Olha que bonito. Aí o cara compra. Pá, 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 pá. Depois, olha. Tomou. Tomou. Por que que eu falo em vender na abertura? Primeira regra. Por que vender na abertura? Porque depois, dependendo do mico, ele não vai caindo. Você acha que ele foi caindo 30% aos poucos? Ele entra em leilão. Acabou o leilão de abertura? Às vezes ele já entra em outro leilão. E aí, maluco, esse leilão já caiu 10%. Já caiu 20%. Aí tu faz o quê? Não sei. Tu chora. Senta e chora. Outro grande exemplo que eu não tenho gráfico também, porque faz tempo, foi 2006. Põe a frase de novo. Sobe no boato, cai no fato. Varig vai ser comprada pela Gol. E não sei o quê. E piriri, pororó. Uma pena não ter gráfico. E eu nem anoto que o retagem eu devo ter mais pra mostrar. Então, tava lá tradando o Varig. Era o seguinte. Ah, que vai ser comprada? Que vai ser comprada? Que vai ser comprada? Comprei no fechamento. Que ela ia ser comprada no dia seguinte. Isso já depois. Eu tive um tombo nela no passado, tá? Foi outros tempos. Mas depois... Ah, ela vai ser comprada mesmo. Ah, ela vai ser comprada mesmo. Pô, comprei fechamento. Vendi abertura. 10%. Molezinha. Sabe o que aconteceu depois também? Mesmo dia? Quem segurou, ó. Pagou a conta do papai. Porque depois ela só caiu. E é uma tristeza. Porque aí tira o cara da bolsa. E vamos lá. Quem é aqui que custou esse mico também que volta e me assode. Não sei o que lá. Vou até abrir o gráfico aqui, ó. Aqui, ó. Telebrás. Telbe4. Telbe4. Tá? Olha esse negócio, tá? Tá vendo isso aqui? Olha isso. Dia 17 de sete de 2018. Não faço ideia do que que saiu. Vou chutar que é a mesma especulação. Qual que é a especulação que tem em Telebrás sempre? Ah, o plano de internet mundial do Brasil que vai ser reativado. Não sei o que lá. E piriri. Parece sempre o mesmo papo. Não sei se tem fundamento ou não. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó. Ó, ó. 37%. E aí? Eu teria comprado? Provavelmente. O que é que eu quero que você veja aqui? Você percebe que ela não tem volume? Olha o volume dela aqui, ó. 72 mil reais. Ó. Outro dia de volume aqui, ó. 294 mil reais. Tal, 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 tal. E aí qual que é o meu setup? Não tô falando que é certo. Não tô falando que é pra você fazer. O meu setup é em mico. Mico sobe, horrores. Subiu mais 10%. Subiu 10%, 20%. Pá! 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 Subiu, pá! Subiu pra caramba. Com o volume extremamente acima do médio. Olha esse dia aqui. Ela subiu 34%. Até tem gente que não compra. Pô, 34%. Subiu 34%. Olha o volume médio desse negócio aqui. 100 mil reais por dia. Ela me sobe 34% com o volume de 2 milhões e meio. 2 milhões e meio. 20 vezes o volume normal dela. Fechou aqui, ó. Eu não gosto muito quando ela não fecha na máxima. Ela não fechou na máxima, tá? Talvez eu não tivesse entrado nesse dia, não. Mas, enfim. Fechou a 22,35. Qual que seria o meu trade? Eu não fiz esse trade. Teria comprado a 22,35 e teria vendido na abertura do dia seguinte. Como é que ela abriu? 23,97. Ó! 22,35. Pra 24, então, tá? Vamos botar 24. Redondar 24. 22,35. Vamos ver quanto é que dá isso aqui, vai. Vamos lá, ó. 24, tá aqui, ó. Corta pra 18! 24 dividido por... Quanto é que era mesmo, caceta? 24 dividido por 22,35. Ela abriu... Menos 1, tá? Pra quem não sabe matemática aí. Vezes 100. Ela abriu com 7,4% de lucro. Botava 100 mil, saia com 107. Botava 1 milhão. 1 milhão não é daí. Eu não ponho 1 milhão, mas nem a pau. Mas, enfim. Nasceu 1 milhão, saia com 70 mil. Botou 10 mil, saiu com 700 reais. Tá bom? Bem razoável. E aí, o meu trade é esse. Ah, mas ela continuou subindo 100%, 200%, não me importa. E aí... Ah, por que você não compraria no dia seguinte? Porque no dia seguinte, olha o volume aqui, no dia 18. O volume é menor do dia anterior. Eu só entro em mico se for o volume muito maior do dia anterior. Se no dia seguinte o volume for menor, tô fora. Posso estar perdendo oportunidade, mas mico é uma parada que não dá pra brincar. O bicho te morde ali e depois tu perde teu braço. Então, cuidado comigo. Qual o outro grande mico que tem na bolsa? Qual é o que eu já falei aí? Já falei mundial, MNDL 4. Já falei Varig, tá? Que eu comprei ali e vendi na abertura. Sempre tem o boato e aí vem o fato. E depois do fato, ó, só se estrepa. Todo mundo aí... O cara é esperto pra caramba. Vem notícia. Vem notícia, saiu o fato. Aham. Toma. Agora o mais recente. Forja Stauros. E eu cantei esse trade. Ah, o Ricardo tá falando que agora é fácil. É fácil? Pega aí, Ju, o trecho da live. Falei da live de segundo turno lá, ó. Pega esse trecho aí, ó, que eu falo em Forja Stauros. É o seguinte, Forja Stauros, Bolsonaro vai liberar armamento. A parada tava R$1,90. Acho que tá batendo R$8,00 hoje. Essa é a nossa Forja Stauros, tá? Ela começou aqui embaixo, tá? A R$1,75. Foi, foi. Deve ter sido com notícia. Ih, Bolsonaro, não sei o quê. Foi aqui, ó. A R$9,27, tá? Vou botar o indicador aqui de volume. Então, galera, particularmente... Eu acho que ela vai até abrir em alta amanhã. Uma pena não ter visto. Eu gosto muito quando fecha na máxima com volume acima do dia anterior. Meu trade teria sido comprar fechamento de hoje e vender abertura de amanhã. Eu fiz isso muito com o Varig, fiz muito com o Mundial. Falei que ia subir. Falei que ia subir. Não entrei no trade, mas falei que se tivesse visto, teria entrado pelo meu setup. Qual que é o meu setup? Fechou muito em alta, com volume extremamente acima. Ela costuma abrir com gap de alta. É só isso que eu quero. Compre fechamento dentro da abertura. Porque depois, maluco, depois vem leilão em cima de leilão. Depois é uma loucura. Sai fora, Bino. É uma cilada, Bino. É mó fria. Cuidado. Não tô falando... Mico é mico. Mas também é pra ganhar 10%, 20%. Vamos pegar aqui Forja Stauro? Vamos pegar aqui o gráfico dela. Aqui, Forja Stauro, FJTA4. Olha o que aconteceu com ela. De novo. Qual que era o preço da pistola? Qual que era o preço da pistola? R$2,00, R$2,00. Aí começa a entrar volume. Por que começou a entrar volume? Em setembro. Bolsonaro! Eleição! Beleza. Quem foi esperto comprou já aqui no início. Beleza. Pá, 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 pá. Já teria pensado em comprar nesse dia aqui. 17 do 10. Porque olha o volume normal dela. O volume normal dela... Nem era normal. Normal mesmo, lá atrás, ó. Era R$2,00,000. Aí ela começou a ter um volume médio aqui, ó. De R$12,00,000,000,000,000,000,000. 12 milhões, 12 milhões, 12 milhões. Até aí não diz muita coisa pra mim. Olha só o volume do dia 17. 67 milhões. Dá mais de 4 vezes, 5 vezes o volume anterior. De novo o setup que eu acho que faz sentido vocês começarem a analisar, tá? 67 milhões e ela fechou com quanto? Ó, 17% de alta. Então foi mais de 10% de alta e um volume monstro. O que que eu teria feito? Eu, Ricardo. Eu teria comprado aqui no fechamento a 7,32, tá? É isso? 7,30. Fechou a 7,30. E teria vendido... Aí tu fala... Ah, teria ganho esse dinheiro todo? Nove e pouco? Não. Não teria. O meu setup eu teria vendido na abertura. Então, 7,30 e teria vendido aqui na 7,80. Tá bom? Quanto é que dá isso? Pra 7. 7,30 pra 7,80. Vamos lá. 7 e 80 dividido por 7,30. Menos 1 vezes 100. 6,8% de bobeira. Bem razoável. Bem razoável. 6,8%. Já teria feito esse trade. Qual outro trade que certamente eu teria feito? Eu não vi. Infelizmente eu não tava acompanhando esse trade. Tava pensando em outras coisas. Sei lá onde é que eu tava com a cabeça. Tava gravando episódio pra vocês verem aqui. Olha esse dia aqui. Dia seguinte. Olha. Dia 18. Dia 18 ela fechou como eu gosto. Volume acima do anterior. E na máxima. Eu gosto quando fecha na máxima. Fechou 9,30. Teria vendido na abertura dia seguinte. Então, teria vendido na abertura a 9,98. 9,98 dividido por 9,30. 7%, só nesses dois dias aqui tu já faturou 14%. E aí, vamos lá. Dia seguinte, ela fecha de novo. Olha o volume que fechou. De novo o volume acima do volume anterior. Fechou com o volume melhor do que o anterior. Aqui, ela fechou. Mesmo dia que você tinha vendido a 9,98, você teria comprado no fechamento dela, talvez. Ela fechou com o volume monstruoso a 10,28. Então, teria comprado a 10,28 e teria vendido na abertura do dia anterior. Ela abriu a 11,30. Nossa senhora, perdi esse trecho. Olha. 10,30 para 11,30. Porra. Cadê? 11,30 dividido por 10,30. Menos 1 vezes 100. 9,7%. E o que eu estou fazendo aqui que eu não fiz esse trade, maluco? Sério, não é boa. Só aqui eu te mostrei 24% de lucro já. Beleza. E aí, tu me fala. Por que que tu não teria comprado, Ricardo? Eu abri esse gráfico agora. Isso aqui não foi combinado não, tá? Por que que tu não teria comprado no dia 22? Olha o volume. Volume não foi... Ó, volume ruim. Primeiro que fechou em queda. Em queda não, fechou em queda. Minto. Ela fechou em queda de baixo. Ela abriu e fechou abaixo da abertura, mas ainda fechou em alta. Tá? Mas o volume... Olha o volume. Olha o volume. O volume não é maior do que o anterior. Então, hashtag bundinha na parede. E quando é que eu teria entrado de novo? Aí, talvez até por notícia. Nem tanto por volume, tá? Aí, aí... Boato. Boato! Boato! O coronel vai ganhar as eleições! Bolsonaro vai liberar arma pra todo mundo. Qual que foi o último dia antes do Bolsonaro ganhar? Dia 26. 26 fecha com volume acima. Esse volume não me impressiona muito, porque ele não é tão acima do que as 3 dias que a gente viu aqui. Mas, mediante uma notícia que todo mundo sabia que o cara ia ganhar, tá? Seria um trade muito válido, porque fechou com volume acima e fechou em alta. Fechou em alta de 10%. Então, você teria comprado a 11, tá? Ela fechou a 11. E abriu no dia seguinte... Por que abertura? Olha aqui. Olha aqui o chororô. Ela abriu a 11,82. 11,82. Quanto você teria ganho? 7,5% você teria ganho nesse trade. Ou seja... Eita! O coronel ganhou. Vendeu na abertura. Aí o que o pessoal acha? Aí é um hashtag mindset. Ah, mas ele ganhou. Então o negócio vai a 20, vai a 30. Meu, não cai nessa. De novo. O que eu tinha falado lá no início? Coloca aqui de novo. Sobe no boato. Cai no fato. Qual que foi o fato? O cara ganhou. Abriu em alta. O cara ganhou. Abriu, ó. Abriu aqui. Pra quem entende de quem andou, ó. Comprou a 11. Aí ele ganhou no final de semana. Ela abriu a 11,80. Ela abriu... Na máxima. O fato. Aconteceu o fato. E aí, o que a tua cabeça faz? Não sei. Então por que não vai subir? Esse é o erro. Quem não conhece bolsa... Bolsa é só expectativa e especulação. Boa parte das coisas. Eu não olho balanço. Eu não olho nada porque eu não sou bainholding. Eu não olho fundamento. Aí, o que foi? Todo mundo viu que ganhou. Aí veio um monte de gente pra pagar a tua conta. Se tu vendeu a 11,80, a galera tava pagando a tua conta. Aí teve o fato. Aí tu falou... Falta então. Agora que vai subir. Vai nada, garoto. Vai nada, garotinha. Bunda na parede. Garante o trade. Depois, ó. Abriu a 11,80. Depois deve ter sido um leilão atrás. Tu acha que depois foi a 11,70? Ai, vou botar um stop. Põe um stop não, maluco. Porque isso aí deve ter sido um leilão atrás do outro. 11,70 o teu stop. Provavelmente não teve 11,70. Provavelmente, pum, entrou um leilão na sequência. Aí abre a 11. Entra em outro leilão. Aí abre a 10. Aqui, quanto é que fechou a brincadeira? Mano, ela bateu 6 reais. Imagina. Tu colocou 110 mil na abertura. Comprou. Chegou a 62 mil. Olha quanto é que ela fechou o dia. Ela fechou o dia aqui, ó. A 8,13. Imagina o cara que comprou 117 mil. Ele fechou o dia com 81 mil. Sabe qual é o pior? Aí começa o Reza Trader. Hashtag Reza Trader. Ele começa a acender. Ela rezaram porque vai subir, vai subir, vai subir. Olha o dia anterior. Já abriu a 5,90. Fechou 4,95. 100 mil do cara virou... Estou rindo da desgraça dos outros. Mas enfim. 100 mil do cara virou 49 mil. E é dia seguinte. Eita que foi para 3,90. Agora você entendeu o que é o mico? De 11 reais. A parada foi para 3. 11 reais. Por quê? Provavelmente a empresa não tem lucro. Enfim, eu não vou entrar nem na análise fundamentalista aqui. A questão toda é que foi uma bela de uma especulação. E isso acontece o tempo inteiro na Bolsa. Vou mostrar a última aqui para vocês. IGBR3. Já ouviu falar nisso? Gradiente. Até onde eu sei é falida, né? Pediu concordar. Vamos lá. IGBR3. Qual que foi a especulação do IGBR3? Põe aí a notícia. Põe aí a notícia, Ju. Parece que eles tinham o nome, o direito do nome de iPhone no Brasil. Que não tem fundamento nenhum. Até parece que eles iam ganhar alguma coisa com isso. Enfim. Mas não, porque ia ser decidido. E ninguém começa a especular. Não, porque vai ter isso, não sei o que lá e tal. Vamos lá. Corta para 18 aqui, ó. Vê se não foi decidir a brincadeira. Ó, 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 ó. Aqui de novo, outro mico. Afinal de contas, não vai falar que eu não avisei. Porque já dizia a música. O mico da B3 é bem volátil. O mico na B3 é bem volátil. Vai de 11 para 3. Vai de 2 para 10. Volátil. Já ouviu falar em volatilidade, garota? O mico da B3 é bem volátil. Ó, para até fazer carinho com ele. Não quero ter problema com ele, não. Se você não quer ver, deixa cuidado com esse mico. Aqui. O mico da B3 é bem volátil. Gravou a musiquinha? Não. Vê o episódio novo? Volátil. É isso. Olha o que aconteceu. Aqui, ó. Há anos, há décadas. Gradiente. Qual que era o volume dela? Nem tem volume. Então, olha só. 400 mil reais. Nem isso. Não dá nem para ver o que anda de volume. Tão tosco que é aqui na tela, ó. Aqui, ó. Não dá para ver o que anda de volume. Aí começa a especulação. Esse dia aqui, talvez já tivesse comprado alguma coisa, ó. Fechou pertinho na máxima. Com volume. Olha o volume. Volume de 4 milhões é pouco. Mas para quem tinha zero de volume, é alguma coisa. Tá? Teria comprado aqui 3,80. Teria vendido na abertura. 4,50. Então, ó. 4,50. Dividiu. Por 3,80. Nossa senhora. Eu não fiz esse trecho também, ó. São... 18%. Ai, papai. Era para ter colocado 100 mil, ganhado 18 mil. Que seja. Ou 50 mil, ganhado 9 mil. Olha. Vocês deveriam depositar o dinheiro na minha conta. Não sei nem porque eu estou dando essa dica aqui. Eu devia fazer um curso disso. Aqui, beleza. Dia seguinte, como é que foi? Ó, ó, ó. Dia seguinte, volume monstruoso. Dia 19, ela me fechou. A 6,36. Teria comprado a 6,36. Tá? 6,36. Ela abre a quanto? 7,08. Então. 7,08 menos 6,36. Tá? Eu fiz algum cálculo errado. Quanto é que era mesmo? 6,36. E a abertura foi 7,11. Abriu 7,11. 7,11. Dividido por 6,33 que eu falei, né? Vai dar, ó. Menos 1. Vezes 100. 12%. Abriu com 12%. Então, onde é que eu teria vendido? A abertura. E quem não vendeu na abertura, ó. De novo, a história se repete. Essa história se repete. Há mais de 12 anos. Eu acompanho o Bolsa há mais de 12 anos. E é sempre a mesma coisa. Com certeza você vai ter um monte de amigo que chorou. E chorou pra caramba. Porque vai sair, que não sei o que lá e parará. A parada me abre. Às 7,11. E me fecha. Qual foi o fechamento? Às 3,45. Você gosta de perder 50%? Então você faz... Em vez de subir no boato, você compra no fato. Quer perder dinheiro? Tu compra no fato e se ferra, sei lá, no final do dia. Enfim, não rimou. Mas é isso que acontece. Se você comprar no fato, pela notícia, é isso. Aí você compra no fato e tem um infarto. Que bosta. Mas enfim, você entendeu. Olha só esse lixo. E aí, o que aconteceu? Ah, vou segurar. Porque vai ter não sei o que lá. Parará, parará, parará. Ela tá R$1,00 hoje em dia. Imagina, R$1,00, tá R$2,00. Que maravilha. Tu comprou a R$11,00. Tu comprou a R$7,00, tá R$1,00. Muito bacana. Perfeito esse trade. Tu botou R$100,00, tem R$10,00 agora. R$15,00. Tá um lixo. Então, deu pra entender mais ou menos o que é Mico? Isso aqui, GBR, é gradiente, tá? Mostrei alguns exemplos aqui. Já ganhei muito dinheiro em Mico. Ó, ganhei muito com Varig. Mundial. Foi isso que eu me lembro agora de cabeça. Tá, Forja e Stauro. Eu não entrei, mas eu cantei a bola. Olha o vídeo aí de eleição, ó. E é isso. Comportamento de Mico costuma ser assim. O negócio tá lá falido, quebrado, sei lá. Tá lá no deserto Saara. Não acontece nada. Do nada entra volume. É só na especulação. Pá, pá, pá. E depois, ó. Vem só a choradeira. Depois não me vem chorar. Porque eu avisei. Hashtag eu avisei. Mico é perigoso. Mas dá pra ganhar dinheiro. Agora você entendeu bem o que é o Mico? Espero que tenha entendido. Porque o que veio de gente aqui no meu Instagram... O que eu faço agora que eu tô em Forja e Stauro? Eu falo, bicho, senta e chora. Eu falo... Qual que era a tua saída? Ah, não sei. E Chico de Déplena. Não tem nem planejamento. Tem gente que tem mais a que se ferrar mesmo. Não assiste o canal, então. Já assiste aí as paradas que eu tô falando. Porque, ó. Bolsa não é brincadeira, não. Tu gosta de rasgar dinheiro? Então deposita dinheiro. Manda dinheiro aqui pra minha caixa postal. Tô aceitando. Te leva até pra uma festa. A gente come junto. A gente faz um monte de coisa bacana. Ainda ganha um crê-crê. É isso aí. Mico é um perigo. É bem volátil. É isso aí, galera. Espero que tenha ficado bem claro que dá pra ganhar dinheiro comigo. Tem muita gente que fala que não dá pra ganhar. Dá sim. E eu sou a prova viva que eu já ganhei muito. Só não vou botar as notas de corretagem aqui. Porque, pô, faz tanto tempo que eu operei Mico. Agora nem lembro onde é que elas estão. Não participei de faixas Tauro. Mas se eu tivesse visto, eu teria entrado. Nesse setup que eu expliquei. Ah, mas ela subiu 100% um dia. Eu não teria ganho 100%. Eu teria ganho fechamento versus abertura. Simples assim. Pra Mico, eu sou até conservador, digamos assim. Se é que dá pra ser conservador em Mico. Tu não tá preparado pra fortes emoções? Esquece o Mico. Deixa o Mico pra lá. Só não cai na ladainha do pessoal que vai subir. Que o negócio é fantástico. Não sei o que lá e tal. Depois não vem chorar. Esse candle vermelho aqui me diz que muita gente chorou. Teve muita gente aí que perdeu o carro. E aí depois chega e vai morar com o pai de volta. Porque sei lá o que aconteceu. Ficou claro? Mico é perigoso. Mas é uma coisa muito interessante. E dá pra ganhar muito dinheiro. Como também dá pra perder tudo. Então, toma cuidado. Faz o setup. E por hoje, não esquece. Já ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. Dá o seu like. Por hoje, pregão. Encerrado. Cuidado que ele é arisco. Ele te morde. Ele te passa tétano. Sei lá o que ele te passa. Enfim. Aqui. Cuidado. Como é que é? Como é que é lá mesmo? Não tem aquela banda... Não sei o que lá. Os miquinhos adestrados. É, enfim. Tem uma banda aí que é meio que isso aí. Tem uma banda aí que é meio que ele 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 é meio que ele